e aí e aí eu não consigo terminar esse vídeo eu posso ser o que é hora você sabe Ai, ai, ai Ai, 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 tem alguém ali Oh, que porra é essa? Ai, é um boneco, sai daqui Eu já sei que ele é daqueles coisas Macumba Sai Que porra é essa? É o armário, o armário que abre Tá, não tem nada, sai daqui Ai, tem um boneco Atrás de mim Tá, tem outro boneco Se eu soubesse, não tem Ai, ele me encendeu aqui Ô Thiago, quando eu tô Tá, tem outro boneco Vai se fuder os bonecos do capeta Tá, agora é só voltar a cadeia Ah, tem a chave aqui Ai, meu santo Sai 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 Thiago Tá, tem outro Eu vou nem comentar O que esses bonecos fazem Tá Tá Tiago Tiago Tiago, eu não passo Ai, desculpa, eu tava mutado Eu não sabia, eu tava falando aqui Ai Ah, tá Tá, eu encontrei outra chave de fenda Tiago Hum? Esses bonecos aqui não são Ah, guria do quadro Ah, eu tava falando Oi Que esse boneco é aqueles que quando tu olha pra eles, eles param Pra eles o quê? Eu entendi eles meus detalhes Eles param Ah, sim Desculpa, eu entro, velho Quem é a Amanda? Amanda? Ah, tu consegue ver aí Que a Amanda entrou É uma querida amiga minha Nem conheço Enfim Tá Vocês não podem entrar Eles são nonicos Eles agacham Ai, o que que foi ali? Tô aqui no olho Ué? Três pontinhos Fechou Ele não quer que eu tu saia Ai, ai, ai Ah Me arrependo Que os bonecos Vem embaixo Ai, tu fica sem voz Tem algo ali dentro Ai, minha voz Minha voz sai pro saco Cara Ai, minha voz Ai 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 Como é que eu entro ali? Help Help me Help me Right now Help Help Ah Ah Eu não vou ter que ficar dando volta, né? Ah Olha eu, eu voo Pelo amor de Deus Olha eu, olha eu Respondido A voz tá começando a bugar aí Olha eu, olha eu, olha eu wi-fi Ah, sério que eu não Ah, o bicho tá querendo sair da cela Ui Nizen Me Cara Cara, tem Bum Eu não tinha dois Um Eu não tinha Eu não sei o que eu tenho que fazer mais. Eu confio. Ai, eu tô outra coisa. Eu não sei, acho que eu tô fazendo algo errado. Thiago, me ajuda aí. Ai, eu tenho que clicar. Ai. Ai, o bicho vai atravessar a cela. Não atravessa a cela. Não atravessa. Ai, ai, ai. Thiago. Ai, tô chorando essa porra. Como eu tô chorando? Você... Traduz essa porra lá. Eu tô dentro da cela. Pega, 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 pega. Você não pode ficar com medo. O medo cria coragem. O que eu sei? Cague. Medo cria grades. Ah, tá. Que grade? Tenho certeza. Cage. É, acho que é grade. Ai, meu Deus. Para. Oh, voltou a minha chave de ferro. Ah, haha. Uou. 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 Quebra essa porra. Tem outra ali. Ai. Eu acho que eu tô indo pro lado errado. Ai, não é esse. Sai daqui. Sai daqui o Pinocos. Pinocos. Abre. Abre, 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 abre. Ih, travessa eu. Ah, Thiago. Ah. Ai, não tem nada. Ai, eu tô com medo também. Cadê o meu ser lindo? Acho que vai acabar em qualquer momento. Pode chegar a gente. Quando chega a gente. Ah, vai levar um susto. Susto, 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 susto. Tiago. Não. Não. Ô, tô me escutando aí, ó. Shang. Ai, que porra é que é ela? Se levanta. Se enforcaram. Tem olho. Olho é bom. Tá. Não é o sexto dia. Ah, chegou o Pinóquio. É o sétimo. Já é o sétimo? Ainda bem. Help you. Eu acho. Eu acho. Ai, e os Pinóquio? Era pra ter aberto todos. Ai, eu não abri todos. Eles te seguiam. Ah, eles me ajudavam, será? Sim. Ai, eu preciso de mais. Eu preciso pegar os outros, né? É. Puta merda. Tem que ir lá voltar. Volta lá. Tá, eu vou lá, então. Vamos lá, então. Pô, vídeo longo, capeta. Espero que não seja uma armadilha, porque eu abri todas as portas que eu lembro. Pior é abrir todas as portas? Ah, mas duas tinham armário. Aí eu não fui tudo. Mas eu abri a porta igual. Vamos lá, então. Vai ver. Tinha que ver eles. É, pode ser. Tem que ver eles. Ai, cachorro. Ai, ó. Oi. Ah, aqui ó. Faltaram dois, né? É. Tá fechado. Ai, ó. Oi. Ai, me arrepiei, mesmo sendo meu amiguinho. Aqui eu já fui. Vi outro? Não, só vi um. Ai, o outro, ó. Oi, amigo. Ai, meu Deus. Eu tô caindo pro lado. Tá, só tô vendo um. Mas eu acho que... É só dois, né? É só dois, né? Cadê o outro? Tem que ver. Porra, a minha visão tá ficando maluca. Tá, tá ali o outro. Ai! Eu tô começando a ficar louco. Tô me arrepiando. Vamos sair daqui logo. Tá, eram dois, né, Thiago? É. Que a gente tinha que pegar. Tá. Meu fôlego é baixo ou é pro sominho? Por que meu coração tá batendo? No quê? Rápido. Calma, meu coração não tá batendo. Vai ser novo. Thiago, pode vir a hora aí pra mim, hein? As horas? É. Dezesseis e trinta e três. Tá, ok. É, gente. Jogando de dia. Tomando esse susto. Sabe, né? É... Aqui em casa... Ai! Jurei que foi... O jogo que fez. Porque arrotou o merda. Tá aí agora, Thiago. Desculpa. Biscoito. Tá. Os guris... Sangue! Não é pra abrir a porta. Ah! Vou tentar de novo. Ô jogo do capeta. Ah! Tomara que seja o último dia, minha amor. Tô cansado já com esse jogo. Ai, Sangue. Calma. Calma. Vamos se preparar. Porque pode dar susto qualquer coisa. Para o que quer de vier. Ah! Eu tô chorando nesse jogo, véi. Eu acho que esse vídeo vai render cinco partes. Eu não tô... Duvidando. O sangue tem que me... Ah! Vou ter que seguir. Olha aí, ó. Quem tá na webcam tá me vendo, ó. Corta quando chegar no final da sangue. Ou acontecer alguma coisa. Não. Tá o quê? Vou cortar por mim. Calma. Mas que eu acho que vai ser longo. É, esse vídeo tá sendo muito longo. Não! Pra chegar no final desse sangue horrível. Porque você vai botar um... Olha aí! O que é isso? Um coração. Onde é o difícil coração? Vou ter que voltar? No... No... No teu peito? Mas eu já tenho um coração. Não tem? Olha que nem um segundo. Aí tu fica com 200 de vida. É. É... Não é uma má ideia, sabe? Mas vai que eu tenho 200 de vida. Que coisa? E aí? Ah, agora tu perdeu, né? Cara... O cara tá mutando, né? Só pra ver se... Não adianta. Perdeu. Enfim. Mais fácil dizendo que o coração, ao ser pondo... Dependendo da vida útil dele... Eu posso colocar... Ao quadrado. Do número x... Que eu tenho. Sendo assim... Cuca! Significa... Nada. Ah! Significa que eu me fodi. This case into the flame. What? A porta não... Não abriu... Ah! Nossa! Eu transformei um coração num... Num... Numa chave com sangue. De sangue. De sangue. De sangue. É porque... Chave sangrenta? Chave de sangue? Alguma coisa... Alguma galinha tem no meu Skype. Ô porra! Tô lento. Ah! Vai foder! Eu sei. Não precisa vir com esses... Para porra! Não! Direito ou esquerdo Thiago? Direito! Ah! Sabe por que eu escolhi esquerdo? Se eu tomar um susto no direito eu vou te matar. Ah! Ah porra! Esse jogo tá um... Tá um saco já. Até trava a trava. Sério, para. Não vem. Não vem. Não vem. Aí ela foi. Ah! Ah! Para! Para porra! Não é que tu me deu um susto mas é que o som do jogo me deu um susto. Ai! Jurava que aqueles dois livros vermelho e laranja ali parecia que eram os olhos. É. Então não foi o único. Ai! Ilha da mãe. Ai! Pega essa peromba logo. E lê. Ah! Não é o último dia Thiago! Não! Eu tô... Eu não... Eu não... Dorme porra! É para eu virar e morrer né? Tá e agora? Eu voltei para o início! Agora que eu me liguei! Você está com... Olha! Você... Olha! Dorme nessa cama bendita! Bendita? Como é assim bendita? Bendita! Não sei o que! Ai! Eu vou ficar louco! Meio que eu poderia botar as traduções para vocês aí. Mas eu acho que eu vou usar o Google Translate. Então eu não sei nada. Ai! Eu vou ter que ficar... Stay away! Fique longe! Isso eu sei pelo menos. Fique longe... De... Watch... De que segure você de volta. Fique longe do que segura você de volta. Eu acho que é isso. Siga a escuridão. Siga... Siga a escuridão. Ah pai tá mentiroso. Ah! Já tô na escuridão. Filho da puta de churruco de merda do caralho!